Bom dia, mais um dia, boa tarde, boa noite, não importa qual momento você está fazendo essa aula, o mais importante é fazê-la. Todas as terças-feiras ela estará lá disponível no Yoga School e dentro do meu YouTube também, tá bom? Então mais um dia aqui para flexibilizarmos, abrirmos nosso corpo, nossa mente, a gente já vai começar hoje diretamente no solo, completamente deitados, vamos dar uma bela tracionada, entrelaça as suas mãos e cresce, estica tudo, deixa abrir o corpo, deixa as pernas descerem bastante, traciona, aponta os pés para o outro lado, cresce com a coluna, ai que gostoso, faz uma inspiração bem completa. Retém com o ar para alguns instantes, esticando bastante, libera pela boca, ai libera todo o corpo, que maravilha! Já vamos aqui abraçando atrás dos nossos joelhos, lá nas nossas coxas e vamos fazer o Lulasana, eu amo de paixão esse Asana, ele é maravilhoso para a coluna. Então, não sei se eu falei, né? A aula de hoje tem foco em ombros e coluna, a gente vai sair daqui completamente abertos, a gente vai inspirar jogando o corpo para trás, inspirando e subindo, né? Expira descendo, enrolando, inspira subindo e se joga, sai da técnica e vem vem para a vivência, vem para o curtir. Percebe que teu corpo, ele faz esse movimento naturalmente quando você deixa o seu solta, se joga, deixa cada vértebra ser abraçada, ser flexibilizada, cuidado, inspira subindo, expira se jogando, deixa as pernas irem bem atrás, vai lá, sente esse corpo se abrindo. Uma última vez, dá vontade de ficar para sempre? Muito bom, deixa aqui os teus pés afastados na largura dos quadris, cerca de dois palmos à frente, abraça os teus joelhos e cresce com a coluna sendo aquecida, amada por você, como há muito tempo ela não foi. Olha para cima, repete aí para você agora, eu estou aberto a perceber o meu corpo, a abri-lo, flexibilizá-lo. Isso, já vem aqui te sentando de frente, com as pernas cruzadas, para nós mulheres calcanhar direito por dentro, para vocês homens calcanhar esquerdo por dentro. Não tem problema se teu joelho ainda não desce tanto, traz lá uma almofada embaixo dos glúteos se precisar, lembra, adapte e facilite a tua vida, não é para sofrer, tá bom? Aos poucos o teu corpo vai se liberar, você vai ver isso. A gente vai aqui já rotacionar os nossos ombros, inspira, subindo, descendo, expira, descendo, movimento amplo. E se quiser, traz uma teia, vai ficar mais legal, uma teia com as tuas mãos aqui nos ombros. Inspira, trazendo os cotovelos, subindo lá em cima, rotaciona bastante, deixa esse peito se abrir, deixa esses ombros aquecerem para estar feliz com a vida, para ter um corpo alongado, não tem nada melhor do que isso. Inspira, expira, isso, uma última vez. Traz os cotovelos juntinhos, vai bem lá atrás, bem amplo, já vamos para o lado contrário, bem lá atrás, bem lá em cima, vem fechando os cotovelos, lembra, movimento para cima, inspire, movimento para baixo, expire, isso, agora sente a tua respiração, inspira sentindo abdômen, costelas, peito, certo, desce, desce sentindo o contrário, de cima para baixo. Uma última vez, amplamente, muito bom, já vem aqui abraçando os teus cotovelos, os teus braços, da forma que você desejar ali, com os braços por enquanto. A gente vai inspirar, alongando esses ombros à frente, tentando passar com os braços acima da cabeça, inspira, joga para trás do máximo que você conseguir, encaixando teus ombros, cabeça levemente para cima. Agora vamos fazer uma respiração conjunta, inspira bem completo, sentindo abdômen, costelas e peito, retenha com o ar o máximo que você conseguir agradavelmente. precisando liberar, solte pelas narinas e desça com os ombros, com os braços. Vamos apenas pegar o braço que está embaixo e passar por cima, muito bom. Vamos repetir a mesma coisa, inspira alongando, isso, passa lá por cima, se não deu, tudo bem, vai ficar onde foi possível para você, joga os cotovelos bem para trás, ombros bem abertos, cabeça levemente para cima com um sorriso, isso, faz uma inspiração retendo com o ar, bem completa. Quando precisar soltar, você vem descendo a frente com os teus cotovelos, isso, que maravilha, já estamos aqui sentindo que está acontecendo alguma coisa ali dentro. Então vamos perceber o que é possível para você hoje? Talvez você vai conseguir fazer como eu, trazendo as suas mãos aqui. Lembra que teus glúteos devem estar mais encaixados ali nos quadrinhos, dá uma empinadinha se precisar, traz almofado. Vamos perceber, se aqui já é o teu limite, fica aqui, não sai daqui, fica aqui, se aqui já é bom para você e está forçando, porque a intenção não é forçar. Se você consegue mais, desce mais, caminha mais com as mãos, talvez vai conseguir tocar com os cotovelos, empina o bumbum, a intenção é não elevar os glúteos do solo, permanece com eles lá. Chegou no teu melhor, desce com o queixo em direção ao peito, relaxa, relaxa agora, curte. Se der para caminhar mais, caminha mais, vê o que é legal para você, tá bom? O que é legal para mim pode não ser legal para você, ou o contrário, e o importante é que seja bom. Isso, faz lá as respirações bem completas, amplas. Fica sem ar para alguns instantes agora. Já vem caminhando para o teu lado esquerdo com as mãos. Se precisar subir um pouquinho, está tudo bem, vai caminhar até onde é possível. Aqui na lateral, se for possível, se não, fica aqui, tá bom? Até onde é possível, lembra disso. Queixo em direção ao peito. Inspira em um, dois, três, quatro. Retira o ar pela boca. Ah, que gostoso! Já vem caminhando novamente, indo para o outro lado, para o nosso lado direito agora. Até onde for possível para você. Um, dois, três, quatro. Inspira em quatro. Um, dois, três, quatro. Retira o ar pela boca. Ah, vem caminhando no centro novamente. Isso, viu? Já sente o que está acontecendo aí. Vamos então para quatro apoios com o nosso corpo. Afaste bem os dedos das mãos. Punhos ligados com o ombro sempre. E joelhos alinhados com o quadril. Encaixa bem lá, tá bom? Muito bom. Então a gente vai aqui inspirar fazendo um arco com a nossa coluna. E empinando bem os glúteos e olhando bem para cima. E vai respirar normalmente lá em cima, tá bom? Lembra de arquear bastante. Empina bem nos glúteos. Joga agora os teus ombros para baixo. Fortalece esses braços. Ativa eles. E para trás. Abre o peito. Respiração abundante e lenta. Sente o que está acontecendo aí dentro. Últimos instantes agora. Já vem agora fazendo uma montanha com as tuas costas. Vem trazendo os glúteos para dentro. Contraindo bem os órgãos genitais. E cabeça em direção ao peito. Arqueando bastante agora uma montanha com as costas. Em seguida, dá aquela contraída boa nos teus órgãos genitais. A gente está cuidando do todo. É o todo por completo. Últimos instantes sem ar agora. Muito bom, já vem aqui caminhando com as tuas mãos à frente, os glúteos vão ficar aqui em cima, quadril aqui em cima. Vá caminhando, levando as mãos na largura dos ombros à frente, para você tocar com a tua testa no sol, se for possível para você hoje, tá? Se não for, fica onde é. Isso, toca lá. E agora é como quase se você fosse tocar com o peito e abdômen no solo, sente os seus ombros abrirem bastante, arqueia a coluna, sente que ela vai se moldando, se liberando. Para quem é mais avançado, se desejar trazer o queixo no solo, tudo bem, tá bem. Olha aí para dentro, fala aí para o teu corpo, o corpo tudo está perfeitamente bem aqui e agora. Agora eu estou onde eu deveria estar. Vem escorregando, trazendo as tuas mãos de volta, quatro apoios novamente. Vem com a tua mão agora direita, passando por baixo, escorregando, trazendo a tua orelha, teu ouvido lá no solo. Olhando aqui para mim, fazendo um sorriso, essa mão que está pertinho da tua cabeça pode ir lá na frente. E caso você perceba que hoje o teu corpo te libera um pouco mais, vem trazendo ela aqui atrás. Talvez ela vai conseguir segurar, olha ela aqui embaixo, talvez ela vai conseguir segurar lá a tua perna na lateral. Isso, vai abrindo o peito, olhando lá para cima, lá para o teto. Torcendo, sentindo a abertura que está acontecendo. Uau, uma coluna flexível, ombros com uma boa postura, saudáveis, que maravilha. Os últimos instantes sem ar agora, dando o teu melhor. Traga a mão lá de cima, na lateral do teu rosto novamente, para te dar apoio para você subir. Vamos compensar para o outro lado. Não vou fazer aqui ângulo de idade, para que você consiga ver o outro lado, como que fica também. Escorrega a mão esquerda para o baixo, vai levando tua orelha no solo. Percebe se a mão vai ficar aqui, acima, perto da cabeça, ou se dá para trazendo ela lá atrás, segurando a tua perna como estou fazendo. Isso, vai encaixando, abrindo os ombros, jogando eles bem para trás, lá o ombro de cima. E vá levando o olhar lá para o teto, com aquele sorriso maravilhoso que só você tem. Isso, vá torcendo, sentindo o que o teu corpo está te permitindo agora. Agora, muito bom, já vá dando o teu melhor sem ar, abrindo bastante o peito. Traga a mão na lateral da cabeça, para te dar apoio para subir novamente. Uau, que maravilha! Já apoia novamente, quatro apoios. Lembra do alinhamento dos punhos com ombros. E vá lá de encontro ao teu pé, com a tua mão esquerda, vá de encontro ao teu pé direito. Talvez aqui já vai ser suficiente para você hoje. Lembra de afastar bem os dedos das mãos, tá bom? Caso você tenha algum desconforto, detalhe importante, nos punhos, vira essa mão aqui para dentro. Gira ela, tá? Ao invés de deixar ela para frente, os dedos para frente, gira ela aqui para o teu lado, em direção à câmera. Muito bom. Pega lá teu pé e vá percebendo se você consegue ir elevando o teu joelho, abrindo bastante esse peito. Olha para frente, com aquele sorriso. Vai encaixando a mão lá no pé atrás. Olha para dentro agora, se for possível, fecha os teus olhos e percebe que tudo está perfeitamente bem. Visualiza a tua coluna flexível. Contrai bastante os glúteos para que você não sinta desconforto na lombar. Dá o teu melhor, eleva o máximo que conseguir, abre o peito. Empina, postura. Postura de guerreiro agora. Postura de que você está fazendo algo que faz bem para você. Venha descendo com cuidado. Já traga a outra mão. Encontra se os dedos vão ficar virados para frente ou para a lateral. Para dentro. Eu vou fazer aqui sem mostrar ângulo didático, para que a gente veja todos os lados hoje. Então, já inspire, levanta. Talvez você vai conseguir estar aqui só e está tudo certo, tá bom? Fala aí para você, está tudo certo. Esse é o meu processo. Eu estou em evolução. E se você consegue, você vai ativando bastante esse braço que está lá no solo. Lembra de alinhar punho e ombro. E vai elevando. Contrai bastante os órgãos genitais. Contrai bastante os glúteos. E vai elevando. Você vai percebendo que o teu corpo vai te liberando. Cabeça à frente. Peito aberto. Ombros alongados. Percebe o que é possível para você. O teu processo é único. Os últimos instantes dando aquele melhor. Venha já descendo. Lá te sentando. Nos teus pés. Cabeça no sol. Se caso isso daqui não for possível. Traga uma almofada entre os glúteos e os pés, tá bom? Facilita. Entrelaça teus dedos atrás. E venha elevando os braços. Aonde for possível para você. Respira. Aproveita agora para sentir o teu abdômen lá nas coxas. Respirando. Já deu o teu melhor. Talvez você vai conseguir elevar um pouco mais os ombros, os braços, as mãos. Desça com as mãos em direção aos glúteos novamente. Sente. Já te sente. Já te sente e perceba se hoje vai ser possível fazer essa torção maravilhosa comigo. Possível será. Agora cada um tem o seu possível. Traga as tuas mãos na lateral do teu corpo. Aonde é possível. E você vai perceber se você vai conseguir caminhar mais um pouco. Deixando sempre as mãos na largura dos ombros. Sem elevar os teus joelhos. Joelhos no solo. Sem elevar quadris. Aonde for possível para você. Até que um dia, quem sabe... Lembra? Eu sou alguém flexível de natureza, tá? Então, não se compare. Talvez um dia você conseguirá trazer a tua testa lá no solo. Mas tudo isso precisa de espaço antes. Então, vai onde é possível. Já deu o teu melhor agora. Descendo, talvez, flexionando os cotovelos. Inspire retornando com cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos para o outro lado. Como pensar? Faz aqui o que é possível. Se ficou aqui na lateral, já está ótimo. Você está fazendo a postura. Se não, vai caminhando, caminhando, caminhando. Vai entrando devagar. Até que você vai encontrar o teu melhor. E vai começar a flexionar os cotovelos. E vai começar a flexionar os cotovelos. Já deu o teu melhor agora. Sem ar nenhum. Inspire retornando. Que maravilha. Que maravilha sentir o nosso corpo dessa forma, né? É isso aí. É isso aí. Já vamos aqui. Trazendo a perna de baixo e o joelho de cima cruzando. Então, detalhe para essa postura. Esse pé de baixo não deve ficar embaixo dos glúteos. Ajeita lá os glúteos bastante. Isso. E vamos dar uma bela tracionada de novo. Inspira. Entrelaça as mãos. Gira as mãos para cima. Olha lá para cima. Cresce. Muito bom. Vem soltando as mãos lentamente. Fala aí para você. Eu estou aberto a receber o melhor da vida nesse dia. Isso. Expande essa energia. Vamos trocar as pernas de posição. A de cima vem para baixo. Lembra de caminhar um pouquinho com esse pé de baixo. Para ele não ficar embaixo dos glúteos, tá bom? Mais uma vez. Expande essa energia. Inspira. Entrelaça dedos. Palmas das mãos viradas para cima. Olhou lá para cima. Fecha os olhos. Cresce com a coluna. Repete aí para você. Tirando o ar agora. Eu estou aberto. A sentir a vida como nunca antes. Flexível. Tolerante. Completamente livre. Que maravilha! É uma pena que o tempo passa rápido, né? Senão a gente continuaria. Mas por hoje é isso. Trabalhamos aí bastante dos nossos ombros, da nossa coluna. E daqui para frente é isso. É só melhora, é só entrega, é só expansão. E eu estou com você nessa. Então, estou aguardando os teus comentários. Para que você me ajude a montar aulas incríveis para você, para a gente. Mãos aqui na frente do nosso peito. Fecha os seus olhos por um instante. Agradece por algo que você vivenciou aqui comigo. Agradece também por algo que você vai viver hoje. Mesmo que você não conheça, já agradeça. Fala aí. Eu agradeço por tudo que a vida vai me oferecer hoje. Tudo que eu viverei. Agradece também por um instante. Abre os teus olhos. Vamos nos cumprimentar com o nome do nosso yoga. Swastya. Um grande beijo. Até a semana que vem.